O carro é uma paixão do brasileiro. Só que muitas vezes, quando essa paixão acaba, os veículos são abandonados. A degradação com o tempo gera um grande problema. Sucatas ficam espalhadas pelas ruas. A Prefeitura de Belo Horizonte é responsável pela remoção desses veículos. A gente vai organizando as informações, fazendo as notificações aos proprietários, que esse é o primeiro trabalho que a gente faz. A gente primeiro tem que identificar o proprietário, fazer a notificação e dar um prazo para ele fazer o recolhimento dessa carcaça. Se ele não fizer, a gente recolhe. Alguns carros foram furtados ou usados para cometer crimes e são abandonados. Outros são resultado do descaso dos proprietários. Em 2018, a Prefeitura aplicou 1.312 notificações por carcaças nas ruas. Quase o dobro de 2017. O perigo das carcaças é que, além de colocar em risco quem trafega pelas vias, também pode ter acúmulo de água, o que pode trazer doença, como zika, dengue e chikugunha. Quem abandona um veículo na rua pode pagar multa de quase R$ 1.400. E por uma cidade mais limpa e segura, é preciso a ajuda de todos. As pessoas podem usar alguns instrumentos que a gente tem. Tem o telefone 156, tem o aplicativo no celular da Prefeitura. E aí ele pode acessar, é um aplicativo que ele baixa e usa para fazer, não só isso, todos os serviços da Prefeitura estão contidos nesse aplicativo. Assim como no próprio site. Quem não usa o celular, usa no próprio site da Prefeitura. Então são três instrumentos que as pessoas podem usar e provocar a demanda.